Olá! Bem-vindos ao canal Se Joga Pra Vida! Pra quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e pra quem já maratona os vídeos, pra quem já acompanha o canal, agradeço o retorno ao nosso time! E vamos lá, que hoje eu quero ajudar vocês a identificarem o melhor momento de procurar uma ajuda pra você entender em que tipo de relacionamento você está. Será que é tóxico? Será que é abusivo? Será que você vive com um narcisista? Será que é só um relacionamento disfuncional? Vamos lá? Fica até o final, que eu vou deixar uma ótima dica. E ó, já aproveita aqui, se inscreve, curte, compartilha o vídeo e vamos ajudar mais pessoas, ok? Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês, pra vocês tentarem identificar em que tipo de relacionamento você está. Você está dentro de um relacionamento onde você não opina, onde você tem medo de dar uma opinião por questões de evitar conflitos? Você está dentro de um relacionamento onde você se adoece fácil, aonde você se sente muito cansada, aonde você fica com a mente meia confusa? Você fala uma coisa, você duvida do que você fala? Você vê uma coisa, você duvida do que você está vendo? Você está num relacionamento onde quando você vai conversar com a pessoa, essa pessoa, ela muda de assunto? Ela não dá atenção pro que você está falando? Ela reclama que você cobra demais? Você está em um relacionamento onde a pessoa sai e você não se sente segura de que essa pessoa está saindo pra trabalhar ou pra fazer qualquer outra coisa e que você não tenha confiança de que realmente o que ela falou, onde ela vai, é verdade? Você está sempre com o pé atrás, pisando em ovos mesmo, ali, com medo que essa pessoa vá embora por algum motivo? Você está num relacionamento onde você está deixando de se arrumar, onde você está deixando de executar suas tarefas com facilidade, onde você não tem vontade de sair, onde você só pensa, às vezes, só em dormir, ou quando você recebe um convite, você nega esse convite e fala não, melhor eu não ir porque senão a pessoa não vai gostar? Ou, melhor ainda, se você recebe um convite pra você ir pro parceiro e quando você fala, a pessoa já dá um jeito pra não ir, ela já arruma alguma outra tarefa? Isso é muito comum em relacionamentos abusivos e com pessoas tóxicas. Você está em um relacionamento, gente, onde, quando você conversa com alguém, ou quando você já tinha amigos, ou família, ou sei lá, ou conheceu alguém e está conversando e, de repente, essa pessoa, você tem medo de falar pra ela que falou com alguém na rua? Você tem medo de falar pra ela que conheceu uma nova pessoa? E que, se isso acontece, a pessoa fala Ah, você vai ficar saindo e está dando bola, essa pessoa está interessada em você. O quê? O que é isso? Que papinha é esse aí que você está? Ah, isso é muito comum em relacionamento abusivo, eles fingem um ciúme, não é um ciúme, é uma posse. Vocês precisam identificar isso, o que vocês estão sentindo. Reconheceu isso? Está achando estranho? Está tendo dúvida? Está sim, será, 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 será? É. Ou não? E como você vai saber isso? Procure ajuda profissional. Gente, não adianta vocês estarem passando por essas situações e saírem aí, por exemplo, vai na padaria ou vai no mercado e encontra alguém, ou uma família, ou uma colega, ou um amigo e você começar a conversar sobre isso e falar que você está vivendo isso. Ok, pode ser que tenham pessoas que já tenham passado por essas experiências que pode te ajudar sim, nada é improvável, mas o mais comum é que se você fala sobre isso com outras pessoas que não entendam do assunto, elas vão sempre falar que você está vendo coisas, que o problema é você e vai ficar vendo, por mais defeitos que essa pessoa que está com você tenha, ela vai mostrar, não, mas é uma boa pessoa, mas olha, está sendo cuidada por ela. Sempre vai tentar amenizar, porque as pessoas têm aquele padrão em que relacionamento ruim, melhor com ele, pior sem ele, e não é. É pior com ele e muito melhor sem uma pessoa abusiva do seu lado. Você está passando por alguma coisa desse tipo? Você está tendo alguma dúvida aí? Deixa aqui nos comentários. Se você já passou também, deixa aqui nos comentários, porque isso é muito relevante, vai ajudar mais pessoas que estão com dúvidas, gente. Esse é o intuito aqui do canal, é a gente se ajudar, para ajudar as pessoas a se jogarem para uma vida de verdade, uma vida de alegria, uma vida de semblante, de risos, de conquistas, de sonhos a realizar. Não é verdade? Você não pode viver a vida toda pisando em ovos, uma pessoa retraída, uma pessoa para baixo. A vida não é isso. Ó, vocês já passaram aí há dois anos dentro de uma pandemia, já ficaram trancados demais, teve que remodular a sua vida. Já pensou, gente? Se você não tivesse tido essa oportunidade, se você está aqui ainda, é porque o universo está te dando uma oportunidade para você viver. E esses dois anos que nós passamos, foi para nos ensinar muita coisa. Foi um tempo onde você poderia ter aproveitado para entender muita coisa dentro de você, muitas emoções. Quando você está dentro de um relacionamento abusivo, com pessoas tóxicas, narcisistas, é muito comum você oscilar demais nas emoções, inclusive a tua imunidade, ela baixa. Porque você fica o tempo todo com a mente ali pensando, matutando, aí a pessoa fala uma coisa, na hora você nem percebe, mas depois você fica remoendo aquilo e fica tentando tirar deduções. Não, mas acho que ele falou isso por isso. Ai, não, acho que ele falou isso por aquilo. Então, o primeiro passo é você reconhecer que tem algo errado e buscar uma ajuda profissional, sim, uma ajuda profissional que entenda do perfil narcisista. Você mesmo, já vou deixar aqui, mas antes disso, se inscreve aqui, curte, compartilha o vídeo. E vou deixar aqui para vocês, nesse finalzinho, o que vocês devem fazer para poder começar a entender exatamente o que você está vivendo. Está com dúvida de tudo isso? Ha! Vamos tirar isso daí, né, meu amor? Porque você foi a vida toda enganada, né? Mas falaram para você lá, olha, não faz isso que Deus está vendo. Olha, Deus vai te castigar. Olha, casamento até que a morte o separe. Cuide do seu maridinho. Cuide da sua esposinha. A boa mulher edifica o lar. Só você, né, minha filha? O bom marido é aquele que tem que sustentar e fazer tudo sozinho para a mulher, para a família. E ela lá fica, ela é serviçal. Ou senão, ela vai lá viver, porque o marido tem que aceitar também tudo da mulher. Gente, isso são crenças que foram jogadas na tua mente. Vamos se libertar disso? Vamos viver de verdade? Vamos se jogar para a vida de verdade? Então, já vou deixar aqui para vocês. Está com dúvida? Não tem como procurar uma ajuda profissional? Se tiver, meus contatos estão aqui na descrição. Se precisar, pode me procurar. Minha assistente passa tudo para vocês. Tá? Dos meus atendimentos, horários, valores. E eu vou ajudar você a se jogar para uma vida e enxergar tudo o que está preso aí na tua mente. Mas, enquanto isso, se você não faz, vamos lá. Vê os outros vídeos aqui. Vai ler sobre perfil narcisista. Leia, estude, releia. Faça tudo isso calada. Vai observando, vai lendo e vai tirando conclusões. Vai lendo e vai analisando o que você está vivendo. Que você vai identificar com quem você está vivendo. E mais. Só você tem o poder de dizer para a tua vida se é isso que você quer viver. Livre-arbítrio existe. Mas você pode ser livre e ter pessoas maravilhosas, novas, vindo ao teu redor, ao teu encontro. E você fazer isso com muita leveza na tua vida, ok? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado. Agradeço a todos que estão aqui e que têm feito parte do nosso time. Gratidão a todos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Gratidão a todos.